Estamos no maior aquário da América Latina, que tem 2 milhões de litros d'água e mais de 300 espécies de animais. Mas hoje não são só os animais que estão aproveitando essa água toda. Uma linda sereia também está aqui. O Nado das Sereias é uma atração que acontece durante todo o mês das férias. E dá para perceber que o pessoal adora, né? Todo mundo aqui encantado, as crianças liberam imaginação e aproveitam esse momento mágico, né? É verdade. Essa é a nossa intenção em todos os ambientes do aquário. E a atração das sereias realmente é um grande sucesso. A família fica muito feliz, né? Elas estão nesse aquário, dividindo o espaço com quais animais? Aqui nós temos os tambaquis, pirarucus, as pirararas, né? E é o mesmo tanque do peixe boi. Dá uma olhadinha aqui para o lado e repare na quantidade de pessoas que estão neste recinto curtindo esse momento. Eu estou me sentindo uma criança, igual a eles. Enquanto as sereias se apresentam, o peixe boi que vive naquele aquário sai de cena para se alimentar. Por que ele come aqui nesse cantinho? Ele come aqui porque se ele estivesse dentro do tanque, ele poderia ficar sem toda a sua alimentação, porque os peixes também gostam de algumas folhas. E como a alimentação dele é bem balanceada, a gente prefere dar aqui atrás, para que a gente garanta que ele coma toda a alimentação sozinho. Esse é um animal muito grande. Quantos quilos ele pesa? O tapajós está com 180 quilos hoje. E é um animal ameaçado de extinção também? Sim. Os peixes bois da Amazônia, aliás, como todos os peixes bois, são ameaçados de extinção. E é por isso que ele está aqui, para chamar a atenção da nossa população sobre o estado dos peixes bois e de outros órgãos aquáticos ameaçados de extinção no mundo. Banane e tomate. Banane e tomate. Banane e tomate. Depois de conhecer a sereia, chegou o momento de conferir a alimentação de um dos moradores muito queridos aqui do aquário, que são os pinguins. Quem vai me acompanhar nesse momento especial é a Bruna. Bruna, o que eles comem? Eles comem peixe, sardinha, manjuba, Maria Luísa, uma diversidade bem grande de peixes. E eles comem todos os dias? Todos os dias, eles comem três vezes por dia. Olha que comilões! E esse momento da alimentação é um grande momento aqui no aquário, né? É, é. É uma furia tanto para eles quanto para o público. Todo mundo espera. Bom, então eu tenho a oportunidade hoje de entrar com a Bruna lá no recinto e dar a comidinha e ver eles bem divertidos. Então nós nos vemos, eu lá e vocês aqui. Eles não parecem estar com muita fome. Eles dão uma estranhada, assim. Eles reconhecem muito as pessoas. Entre a pessoa diferente, eles conhecem. Eles sabem que não tem alguma coisa diferente. Estou atrapalhando o almoço dos pinguins aqui. Deixa eu ficar ali para trás um pouquinho, mas se eles chegam, ó. Vou me esconder dos pinguins. Vamos, galera. Ó, me tem aqui amarela. Vem. Não vou te dar por aí. Não vou. Obrigada, Bruna. Adorei. E agora a alimentação continua pelo aquário. Agora é a vez dos lobos marinhos. Como o lobo marinho é um animal menos dócil que o pinguim, eu vou acompanhar a alimentação daqui. A Bruna já está lá, dando comidinha para o lobo, que também come peixe. Só que ele é um animal bem territorialista. É para perceber que ele está sozinho aqui na piscina. E olha o tamanho. O aquário não tem só animais que vivem na água. Tem também alguns animais terrestres e alguns deles estão ameaçados de extinção, como a preguiça. Cadê ela? Ela está dormindo no balaio. No balaio. Ela fica lá quantas horas por dia? Ela passa em torno de 20 horas por dia. Dormindo? Dormindo. Gente do céu. Mas você acha que eu consigo dar uma espiada lá dentro do recinto quando você for entregar a comida? Consegue. Dá? Então vamos lá. A comida é para a preguiça. Vamos falar bem baixinho para ela não assustar. Mas olha, ela acordou. Por que esse animal dorme tanto? Ela dorme porque ela tem um metabolismo muito lento. Então... E ela faz essa contenção de gasto energético. Então ela tenta ficar o máximo de tempo quietinha porque ela economiza na energia dela. E aqui vocês colocaram ela nesse cesto. Na natureza ela ficaria onde? Em gatinho? É. Então normalmente ela fica deitada em cima desses galhos ou daquele galho, em cima da pedra. Ela costuma ficar sempre assim. Olha isso. Ela tem um ursinho. Ela dorme com um ursinho. Abraçada com um ursinho. É o Zezinho. Não tem um ursinho. Um ursinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri